Por pouco, este ônibus não foi parar dentro da sala da casa de Dona Tete e do Seu Mauro. Os dois são caseiros deste prédio que fica em Castelândia, na Serra. Estavam dormindo quando o acidente aconteceu. Eles e os filhos acordaram assustados. Imaginem só, você acordar no meio da noite com um barulho enorme, imaginando que vai sair de casa às pressas para ajudar alguém que teria sofrido um acidente bem em frente à sua casa. Mas, quando você abre a porta, se depara com essa situação aqui, um ônibus que quase entrou dentro da sua sala. Esta foi exatamente a cena que o Seu Mauro viu, não é isso, Seu Mauro? Justamente. Quando eu abri a porta, eu dei de cara com o ônibus, na minha cara, na minha frente. Aí o susto foi dobrado. Eu digo, Deus do céu, isso aqui podia ter derrubado a casa, podia ter invadido o quarto e causado um dano maior. A casa de Seu Mauro fica na esquina de duas vias bem movimentadas na Serra. A rodovia S010, de acesso a Jacaraípe, e a avenida Hélio Viana, acesso para quem passa pelo terminal de Jacaraípe e que ficou interditada por causa do acidente. Por sorte, ninguém ficou ferido. O ônibus da linha 854, da aviação Netuno, seguia para a garagem. Dentro estavam o motorista e a cobradora. Dona Adete ouviu as explicações do motorista do ônibus, que para ela, não convenceu. Segundo ele, uma carreta estava vindo de cá, mas eu sinceramente não vi, entendeu? Eu vi uma carreta parada uns 5 metros atrás. Agora, segundo ele, a carreta atravessou a pista, entendeu? E ele jogou aqui. A Defesa Civil da Serra interditou a casa até que o engenheiro civil fizesse a avaliação da estrutura.